Olá, meu nome é Bruno, sou responsável pelo blog btinformatica.net.br. Mais uma vez gostaria de agradecer a visita de todos vocês e espero de alguma forma poder contribuir para que vocês realizem boas compras. Estou aqui hoje para poder fazer a recomendação de mais um notebook para uso avançado. É um notebook da ASUS modelo PU401LA-WO075P. Esse notebook possui um processador Core i7 modelo 4500U de 1.8 a 3 GHz, 6 GB de memória RAM, HD de 500 GB, 5400 RPM, conexões USB e HDMI, não possui drive de DVD, bateria de 3 células, um peso aproximado de 1,7 kg, tela de 14 polegadas e acompanha o sistema operacional Windows 8 Pro. Esse notebook está em promoção neste exato momento no submarino por apenas R$ 2.249,10 à vista. Vou deixar o link de compras aqui embaixo para vocês aproveitarem essa oportunidade. Se você possui este notebook, deixe aqui seu comentário. É muito importante para os leitores do nosso blog. Se você quer comprar um notebook e não sabe por onde começar, está em dúvida em algum modelo específico, entre em contato conosco pelo blog. Nós teremos o maior prazer em ajudá-los. Curta a nossa página no Facebook, se inscreva no canal e muito obrigado. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!